Estamos gravando no meu local... No meu local... Fala, galera! Não. Fala, galera! Aqui é a Mochi e hoje eu tô trazendo pra vocês mais um videozinho de perguntas e respostas. Então... Eu postei lá no meu Facebook, pedindo pras pessoas fazerem perguntinhas pra mim. E então eu vou, enfim, fazer o que possível aqui pra responder todas elas. Vamos, então, à primeira pergunta. A Kemi Torjão perguntou Quem são as suas principais inspirações? Bom... Inspiração é uma coisa muito geral, né? Porque eu tenho inspiração tanto em desenho quanto em maquiagem. Mas se for parar pra pensar a coisa que eu faço há mais tempo, que é desenhar, acho que a minha maior inspiração foi a minha irmã mesmo, porque ela que me ensinou, ela que sempre tava do meu lado lá e falou Ferrar pra ser isso aqui. Dedou as coisas, falando onde que eu tinha que melhorar ou não. E, enfim... Isso foi uma irmã muito fofa, gente. Ana Beatriz perguntou Qual a sua altura? É... Eu não me meço há muito, 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 muito tempo. Mas eu acredito que não tenha mudado. E a última vez que eu me dia tinha 1,68. Maria Fernanda Antônio perguntou De onde surgiu a ideia do meio de café? É difícil cuidar de tudo? É... A ideia do meio de café, na verdade, ela veio de dentro da família. Eu, minha irmã e mais duas primas minhas, a gente começou umas ideias assim, comentando se ia fazer, se não ia fazer, como que ia fazer. Porque criar uma loja física aqui no Brasil pra meio de café é uma coisa muito difícil. Eu não acho que a gente ia conseguir segurar os trancos só com o meio de café ali, entendeu? Eu acho que não ia ter público pra isso. Somos uma família, temos muita paciência uns com os outros e nos amamos acima de tudo. O meio de café é um lugar sagrado, onde, se Deus quiser, nunca haverá nenhuma treta. Porque, né? Ana Beatriz de novo perguntou Onde compro suas perucas de cosplay? Eu normalmente compro elas no AliExpress ou no Ebay. Tem gente que compra no Taobao, porém eu não sei mexer no Taobao. Eu não entendo não, então prefiro não me enfiar lá no meio. Julia Gonçalves perguntou Quantos anos você tem e qual o número do seu calçado? Bom, eu tenho 18 anos, eu faço aniversário em maio e eu calço 38. Julia Gonçalves, sabe dançar? E aí Manu Goldas perguntou Como sua mãe lidou com esse seu estilo de vida? Meus pais nunca foram de me privar de fazer qualquer coisa, nem nada do tipo Então, mesmo que minha mãe não quisesse que eu pintasse o cabelo no início Ela depois cedeu E as roupas, tipo, fazer cosplay, eles nunca ligaram Minha mãe sempre achou muito divertido Ela sempre gostou de teatro, artes, música, essas coisas Então, ela sempre achou muito divertido, achou muito legal Eles ficam bravos quando, sei lá, eu gasto 300 mil reais em perucas Aí, enfim, né? Mas, de resto, eles são muito tranquilos com relação a isso Não tem tanto problema Sérgio Neves Lupe perguntou Qual foi seu pós que você fez, preferido e por quê? Eu fiz poucos cosplays até hoje Então, a maioria das coisas que vocês veem na internet Eu postando no Facebook São visuais, não são cosplays Porém, o que mais deu trabalho E o que mais foi gratificante até hoje Foi da Luca Sandplay Que, enfim, é muito velho já Foi feito para o meu aniversário de 15 anos Que foi temático de cosplay Ele é muito grande Ele é muito, enfim Ele é bem princesa, assim, mesmo, sabe? Então, eu só tenho bastante orgulho dele Foi muito lindo Ana Beatriz perguntou Mostra seu pé Ai, meu Deus do povo, eu posso fatigir de pé Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, cara Bianca Bernardi, irmã Perguntou Então, tem um jogo que eu gosto muito Que, inclusive, eu não joguei Mas eu vi o gameplay do Alan E... Puta merda Era um jogo fantástico Eu adoro esse tipo de jogo É... Frambo Pra quem não conhece, cara Vai lá no canal do Alan Dá uma olhada Porque é fantástico Eu sou apaixonadíssima por aquele jogo Josh Marks perguntou Um sonho... Ah... Ah... Mais um grande sonho é ir pro Japão, cara Eu tenho muita vontade de ir pro Japão Tipo... Ah... Preciso! Então, acho que o meu sonho é isso Lara Araújo perguntou Como você enxerga com aquela lente branca Que parece uma redinha? Então... Você enxerga pelas metades Sabe? Você consegue ver Tipo, você não fica Ai, meu Deus Fiquei cega Não fica cega Você vê as coisas Mas quando você tá Olhando pra luz É horrível Você realmente quase não enxerga nada Quando não tá É de bolsa Jordan Stassio perguntou Quanto tempo você demora pra se arrumar? Então Essa é meio que uma interna Nossa Do curso Porque ele demora muito tempo pra se arrumar E eu fui de lolita E com peruca E com maquiagem E eu falei Cara, eu demoro tipo Meia hora a uma hora No máximo Pra me arrumar E ele Como assim? Mas é tanta coisa Enfim Mas quando é pra, sei lá Pra sair de casa Pra ir pra algum lugar assim Meia hora 40 minutos no máximo Jorge Castro perguntou Por que alguém tipo a Lápis e Jasper? Então, cara É um negócio pesado Porque Tem gente Que não acha Que é um relacionamento abusivo Entendeu? Mas Tipo, o desenho deixou Bem Bem específico Que era sim Um relacionamento abusivo Tipo, de ambas as partes Sabe? E que a Lápis não tava mais levantando Só que a Jasper queria ficar naquilo Porque, enfim Tem todo Não é que eu odeio a Jasper, cara Eu adoro a Jasper Eu adoro a personagem Mas O relacionamento delas Não é legal Não é Quem chipa? Fazer o que? Sou muito mais lapidote Do que Tudo Muito Eloise Bukowski Perguntou Qual a sua meta no momentum? Terminar as coisas Pra Comic Con Experience Porque Eu e minha irmã A gente tem muita coisa pra fazer Caso vocês não saibam A gente vai estar No Artist Alley Quando eu descobrir Enfim O número da mesa E Onde a gente vai ficar especificamente Eu falo pra vocês Mas Enfim A gente tem muita coisa pra imprimir Pra fazer Desenhar Isso vai dar muito trabalho Então Eu quero terminar isso logo E ver isso pronto na minha cara Pra eu ficar mais tranquila Sabe? Então galera Essas foram as perguntas de hoje Se você quiser fazer alguma pergunta Você pode mandar pra minha página Motiron Eu vou deixá-la aqui na descrição Do vídeo Ok? Obrigada a todo mundo que participou E que me fez as perguntinhas Muito obrigada Vocês são lindos E como sempre Gostou do vídeo? Compartilha com os amigos Se inscreve aqui no canal Se você não é inscrito ainda E curte lá a página do Facebook Ok? Beijinhos seus lindos Até mais